Fala galera, beleza? Tava super ansioso pra chegar esse powerbank da Bezos Ele é de 20 watts, 10.000 mAh E ele é uma alternativa ao MagSafe da Apple Aquela bateriazinha externa que a gente acopla na traseira do iPhone Diferente da Apple que vai cobrar ali, eu acho que 5.000 mAh Na bateria original dela, na casa ali dos 1.000, 1.200 reais Esse daqui eu acho que eu paguei 256, 280 reais Em 10.000 mAh ele também tem todas as funções, ele é magnético Olha lá como ele fica na traseira do iPhone Então Vamos abrir logo Eu comprei com cupom de desconto A caixinha só veio isso Primeiramente o cabo, a gente tem Cabo do tipo USB do tipo C Ótimo Tamanhozinho bom O mais importante galera A traseira aqui é emborrachada Tem textura Deixa eu ver se eu consigo mostrar Formatinho do MagSafe Tem o indicador aqui dos LEDs Aqui ó USB-C Vamos dar o foco Type-C 5V 2 Deixa eu ver Deixa eu ver 2.4A E aqui galera Os adesivinhos que costumam vir na... E aquela papeladinha que a gente já tá acostumado Aqui no caso tá tudo em... O chinês Aqui a parte inglês Ela tem aproximadamente 208 gramas E... Ela serve pra todo tipo de... De aparelho né Não é só pro iPhone É... A base... Wireless dela Pra qualquer produto que tem o... O... O TI Né... A... A transmissão... Sem fio E também a... A com fio né Então serve pra carregar qualquer dispositivo Não necessariamente tem que ser o iPhone E ela é dotada também de... Um sistema que... Previne a... O excesso de carga... É... Corrente elétrica variando... Sei lá... A... A... Superaquecimento e etc... Tem aqui ó... No... Na descrição do produto Vocês podem pausar aí... Ela tem... 15W né Da... Questão do carregamento por indução... E até 20W por cabo... Galera... Antes de fazer o teste... Dessa... Powerbank... Eu queria lembrar a vocês sobre... Essa daqui de 20.000 mAh... Que eu tenho da Bezos também... 22.5W... 20.000 mAh... E essa... 10.000... Essa daqui é ótima... Tá 90%... Ela mostra a voltagem... A amperagem... Enfim... Olha o tanto de porta... Deixa eu olhar aqui... Vê se vai dar o foco... Eu acho ela... Incrível pra viajar... Porém... Tem que ficar carregando esse trombone... Esse daqui... A gente vai colocar no... Na traseira do celular... Primeiro eu vou testar aqui com... O 13 Pro Max... Como a gente viu... Tem um pouco aqui de carga... Só que não... Não grudou bem com essa capa... Porque essa capa não é MagSafe, galera... Eu vou colocar no meu 14... Que tá com a capa MagSafe... Pera aí... Pronto, galera... Aqui o iPhone 14 Pro Max... De Purple... Aqui a nossa... Power Bank MagSafe... Agora vamos conectar aqui... Pronto... Carregando... Como tem o MagSafe... Ó, galera... Eu não vou... Olha lá... Acende o LED... Sem a capa MagSafe... Eu acredito... Que vai ficar igual... Quando eu mostrei aqui no 13... Corrível... Fica saindo... Mas agora com... Com o auxílio do MagSafe... Claro... Ó... Coloquei aqui... Então se a gente forçar... Ela sai... Mas... Pra cima e pra baixo... Tem firmeza... Eu imagino que... Fazer o teste aqui em cima da mesa... Que não... Correremos o risco... Então apliquei força... Aqui algumas informações laterais... Não ficou numa... Espessura tão absurda, né galera? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui... Algo pra medir... Aqui, galera... Peguei um paquímetro... O iPhone com a case... Ele vai ter... Aproximadamente... 1.1 cm... E ele com... O MagSafe charger... 3 cm... Vai ficar... Um pouco desconfortável no bolso... Imagino eu... Mas eu acho que... Pela praticidade de... Ter o carregamento... É... 20 mAh... Acho que... Deve dar pra... Duas cargas... Do iPhone 14 Pro Max... Vale a pena... Valeu muito a pena o preço... Só antes de olhar... Aqui é de 20 mAh... 2.5... 2.6... E eu posso fazer o seguinte, galera... Vou plugar aqui... E vou colocar ela pra carregar ainda aqui também... E... Vai aparecer aqui... Vai aparecer aqui... Ó... E... Vamos ver a... Então eu vou ter o que... 30.000 mAh... Mais as... 4.000... Sei lá... Quanto que o iPhone 14 Pro Max tem... Não me lembro... Isso tudo na hora de viajar... Vai facilitar demais... Galera... Aqui ó... No site da Apple... A gente vai... Ter a possibilidade de comprar por 1.163... E eu acho que tem 10% de desconto... Então é um valor muito discrepante dessa daqui, galera... É... Eu acho que não... É nem 5.000 mAh... Muito menos 10, né... Seria... Aqui nas informações... Eu não... Achei... A capacidade... E aqui foi o valor que eu paguei no AliExpress... No... É... Foi no AliExpress mesmo... Paguei o Ali... Paguei... 261 reais... E 60 centavos... No dia que eu comprei... Galera... Só um detalhe aqui pra mostrar pra vocês... Na hora de carregar ó... Coloquei ali no meu... Carregador... Aí ele começa... O LED de indicação... E aqui já começou a carregar... Outro teste galera... Vamos ver se ele carrega também... O... AirPods Pro... Suponhamos que, né... Não... Não tenhamos aqui... Um carregador por perto... Vamos ver se ele vai fazer o charging... Tá fazendo... Olha lá... O LED... A bateriazinha tá cheia... A gente sente a pressão do imã... Como esse daqui não é o... AirPods Pro... De segunda geração... Então a gente... Não tem a capacidade de carregar... Até mesmo no... No charger do watch... Mas... Aqui ó... Já quebra um puta galho... Tanto pro iPhone... Quanto para o AirPods... Então é isso galera... Se inscrevam no canal... Deixem o like... Comentem aí... Qualquer coisa eu faço... Um vídeo novo pra vocês... Um abraço galera... Tchau...